O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé A sapo não lava pá, não lava pá cá na cá A mão lá na lagoa, não lava pá, não gefá O que é isso? O lô moro no lô-cô No lô-cô-do-lô-cô-do-cô-do-cô-dô, môs-gu-xô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô-do-cô. O saco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé!